André Marques ganha peso após cirurgia bariátrica e compartilha momento de amizade. O apresentador André Marques surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novas fotos no Instagram, no dia 2 de janeiro. Os cliques mostravam André em frente a uma churrasqueira, e na legenda, ele escreveu, começando o ano fazendo o que mais amo. Servir meus amigos e amores, agradecendo ao seu amigo, Diego Barral, por tirar as fotos. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o fato de André Marques aparentar ter ganhado peso após 11 anos de sua cirurgia bariátrica. Os comentários na publicação não passaram despercebidos, com fãs observando sua aparência mais cheinha e pedindo para que ele se cuidasse. O apresentador já havia falado sobre seu ganho de peso no final de 2023, em seu canal no YouTube, revelando que tinha engordado cerca de 6 a 7 quilos depois de começar a cozinhar frequentemente no programa. Ele fez questão de enfatizar a importância de não romantizar a obesidade, alertando sobre as doenças associadas a ela e incentivando a busca por ajuda quando necessário. André Marques compartilhou um momento de amizade e descontração nas redes sociais, mas também aproveitou para conscientizar seus seguidores sobre a importância de cuidar da saúde e não subestimar os riscos da obesidade.